E um homem descumpriu a prisão domiciliar e foi preso lá no bairro Presidente Vargas, aqui em Erechim. Olha, foi durante a noite dessa terça-feira, quando guarnições da Brigada Militar realizavam também o patrulhamento de rotina lá pelo bairro Presidente Vargas e abordaram esse indivíduo. Foi constatado pelo Sistema Informatizado de Dados que este abordado deveria estar em prisão domiciliar. Diante dos fatos, o homem de 51 anos foi levado para a Delegacia de Polícia. Após o registro da ocorrência, é encaminhado ao presídio aqui de Erechim, onde ficará à disposição da Justiça.